Música Hoje eu estou aqui no curso do SENAC, né, para que eu possa ter uma atividade, uma experiência a mais na minha vida e na minha carreira profissional também. Estou aqui no SENAC fazendo o curso, onde o SENAC me proporcionou uma oportunidade de estar crescendo na área da beleza de cabeleireira. Eu já trabalhava na área, mas não tinha o conhecimento que eu estou tendo aqui, o aprendizado, o conhecimento e para mim está sendo bem proveitoso. O SENAC está me proporcionando um aprendizado muito importante para mim. Através dele estou aprendendo como lidar melhor com o cliente. Esse curso oferece aos alunos para o mercado de trabalho, onde o conhecimento deles venha a ser atualizado do dia a dia, do profissional cabeleireiro. O SENAC oferece para a população de Rio Verde um melhor aprendizado. Música Música